Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano Simplesmente hoje aconteceu uma coisa meio bizarra Eu fui no mercado Na verdade não é tão bizarro assim porque ir no mercado é uma coisa que todo mundo faz Mas não nos Estados Unidos Simplesmente eu vim com os meus amigos aqui resolver algumas coisas em Orlando E eu tava passando por um mercado, na verdade, o mercado Porque simplesmente aqui nos Estados Unidos tem muita coisa diferente que não tem no Brasil Por começar por tipo, salgadinho Vocês já comeram Doritos, certo? Mas nunca comeram os Doritos que tem aqui, é sério Eu encontrei vários sabores de Doritos que eu nunca imaginei que eu ia encontrar no Brasil E tem uns sabores muito esquisitos Que eu tenho certeza que eu vou odiar Nossa Mas como eu tô em Orlando, como eu tô nos Estados Unidos, tudo é belo, tudo é bonito Eu simplesmente quero experimentar todos Eu, na verdade, comprei todos E nesse enquanto eu comprava os Doritos O John, que é meu amigo, que veio lá de Houston pra cá Pra ajudar a gente em algumas coisas Porque ele é o único que fala inglês Ele disse que ia experimentar comigo Agora eu quero ver se ele vai correr Na verdade eu acho que o Afrin tá ali também Então eu vou chamar os dois pra experimentar os Doritos Porque se for ruim, eu não vou jogar fora Então os dois tem que comer comigo Aí a gente já dá aquela enrolada Porque eu tenho certeza que também, como eu, o Afrin não experimentou todos esses sabores Oi, amigos, o que vocês tão fazendo? Tô cuidando do meu dragãozinho O que que você tem aí? Meu dragão Ai, que bonitinho Eu me abatei Eu não sei como é que ele conseguiu isso aí Se você quiser descobrir, vai lá no canal dele Mas o seguinte Você, você não escapa de mim Você prometeu e vai cumprir Tá bom, vou mexer no teu PC aqui Não, 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 não Fala aí, John Você vai acordar agora, lembra dos Doritos que você falou que experimentava comigo? Tá bom, vou deletar teus vídeos aqui Mano, é Doritos, é comida, é coisa boa Tem pimenta Mas você falou que gostava de pimenta Do reino, não pimenta wasabi Se for ruim, pelo menos a gente vai saber Você quer experimentar com a gente, né? Eu tenho certeza Eu, comida Você acha que eu vou negar? Eu acho que não Pegou tudo? Sabe de que que é esse? Já vai experimentar logo assim de cara? Você não quer experimentar? Não, tem que pegar todos juntos Todo mundo, vamos sentar juntos e a gente vai experimentar Vou pegar os Doritos e descer Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois Qual que vocês acham que vai ser o pior de todos esses aqui? Esse Eu também concordo com o Afri e acho que vai ser esse, mano Olha a cara disso aqui Nem Doritos é Calma, 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 calma Tá escrito dinamita Esse aqui é de wasabi, mano Que botem sushi Eu acho que tipo assim Se ninguém comesse, não fariam esse e nem esse Deve ter algum doido que come algum desses aqui Muito doido Se japonês gosta de colocar isso aqui no peixe, por que que não pode ser bom? Vamos fazer o seguinte Vamos deixar esses dois por último Vamos fazer o seguinte então, Afri Você escolhe o primeiro Eu escolho? Você escolhe o primeiro Esse 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 piscinacho, o que que seria isso? Bota na sua boca que você vai ver o que é Spice Não preciso nem traduzir Já, Afri, foi o primeiro a escolher Boa sorte Tá louco? Eu escolhi pra você Spice, vai Spice Você vai aprender o que é Spice hoje Os três ao mesmo tempo Você nunca mais vai esquecer o que é Spice, ó Esse aqui é de boa Eu pensei que seria pior Que Spice Quer comer um? Depois Calma a sua língua pra fora Aprendeu Aprendeu que é Spice Mas pra mim, tipo Não parece que é tão apimentado Coloca a sua língua pra fora Sinta o ventre Tá de boa Ah, gente Coisadinho, hein? Alguém de vocês não gostou desse aqui? De boa Dá pra comer Pega o mago ali Edu, pega ali o... Eu vou pegar o Vitor Vai ficar pior Ele foi o melhor Ele já tá regando Vamos continuar aqui com o próximo Doritos, galera Esse Doritos aqui é o tal de Jack Tem fogo saindo dele, né? Olhinha, esse aqui é vermelho Esse aqui é? Esse aqui Aqui, afim Já pega o seu aí Que eu sei se você vai querer Seu Vitor E não é picante Não é picante? É porque você é do Nordeste, meu filho Que eu vou beber uma Vitor Nossa, esse é? É do Norte É do Norte Olha o Abre Eu não amo ver alguma coisa Hot Wings Isso aqui é Wings, pô Aqueles... É asinha de frango apimentado Posso escolher o meu? Pode, vai, amigo Escolhe Eu vou escolher esse aqui Que, tipo, ninguém conhece Ninguém sabe qual é Ih, esse aí é o normal, original Não, mas... Mas e se no Brasil é diferente? Ah, então vamos abrir Vamos abrir, vamos provar Eu quero provar tudo aqui 3, 2, 1 e... É diferente Eu senti É diferente Parece ser mais leve do que o do Brasil Do Brasil, tipo... Tem mais pesado, tem mais... Tem mais gosto de milho Verdade Eu sou bom com gosto, sabia? Mas eu preferi o do Brasil Ah, gostei, mano E esse aqui? Ei, esse aqui é mistura Tem taco, salsa, spice também Esse aqui é um mix Tem esses quatro Cada um vai ter que comer um Escolhi Escolhi Um macarrão Tem pimenta É creme de suor Ah, esse taco aqui tá bem de boa Sério, não tá muito ardido, João Sério, eu vou pegar um de cada Um palitinho Um macarrão Um desse E faltou salsa E um desse Vai em seguida Um Dois Três Quatro Tá vivo ainda? Não Eu vou cair Faleceu Agora, João João Esse aqui é o que você escolheu Que eu não queria trazer Porque ele é muito bom Esse aqui O Edu A galera vai comer Durante a semana toda Mano, esse Doris é o melhor O pior é que o João falou Não, você não vai levar isso aqui Porque esse aqui é bom Mas o objetivo é a gente experimentar todos Gostou, João? Eu ainda prefiro o outro Mano, esse aqui é bem melhor Sério? Então fica com ele aqui, ó Mas a gente não tá aqui pra provar Os Doritos bons A gente tem que provar Os Doritos ardidos Vamos primeiro com A pimenta mexicana É ralapenho Ralapenho Meu ralapenho Vou tirar até isso aqui dele Ralapenho Sem bebidas Para as pessoinhas daqui Ralapenho Vai, come dois Três Quatro Boa É ralapenho Você gosta de ralapenho? Não arde? Mas por que você gosta? Porque é muito bom Espera um pouquinho Mas não faz sentido Se o de wasabi For igual isso aqui Tá bem de boa Pega o wasabi Pega o wasabi Então, vou pegar o wasabi Então, aqui, ó O wasabi Para mim, o wasabi É o pior Horrível Negócio Não, eu dou a gistanha Já peguei meu Gatorade Horrível Você gostou? Calma Não gostou O wasabi é tipo o quê? Tipo uma pimenta de japonês? É uma pimenta japonesa que bota no sushi Na verdade, isso aqui não tem como explicar Porque ele não tem gosto, Doritos No primeiro, dá para comer No segundo, dá No terceiro Você já quer jogar isso aqui Agora O grandíssimo Precioso Saberoso Pera, tem o suspense Dinamite Vamos fazer o seguinte Eu e o Afren Falou que esse aqui é o pior, certo? Certo Você disse que era de wasabi Isso Qual foi o pior para vocês até agora? Wasabi Wasabi? Um gosto foi wasabi Mas em ardido foi aquele Spicy wings lá, gente É Então, vamos ver Esse aqui Que nem forma de Doritos Nossa Nossa Se liga Na cor Disso aqui Ah, não, não Tá, maluco Se é pimenta Eu já sei a pimenta Cada um Pega um Eu vi Mano, a minha dor é Pega um Pega um Mano, esse vai estar muito ardido Vamos no três? Vamos Três, dois, um e... Não tá ardido? Não? Vocês são muito pilantros Não, eu não vou Mano, minha língua tá Tô pegando fogo no meu nariz O Afren tá chorando, mano Eu tô mesmo Tá ardendo muito Eu não tô fingindo Esse foi o último salgadinho, Afren Minha garganta tá doendo Então come mais um desse aqui Pra passar Mais um desse Eu não vou Eu não vou Eita, ex-ex-ex-ex-flame hot, não? Exato Esse é pior? É pior, pô Se o outro ali é vermelho Esse aqui é preto Olha Eu já conheço, mano Isso aqui é famoso lá na escola Eu não vou comer Não, você vai comer o outro Eu sei que o meu... Minha garganta tá doendo Tá pegando fogo no meu garganta Você tá chorando, mano Olha pra câmera aqui Abre o olho Abre o olho, ele tá chorando Olha como eu tô morrendo de coisa, mano O que você tá tentando fazer aí ainda, mano? Eu comi cinco Pra que você comeu cinco? Eu não sei Tá chorando, mano Eu comi cinco daquele último Mano do céu O que que foram esses Doritos? Eu achava que tipo Era uma coisa mais light Só que simplesmente não Mano, o negócio é muito apimentado De verdade mesmo Eu me surpreendi Com o jeito que são os Doritos Aqui nos Estados Unidos Pelo menos eu sei agora O que eu devo ou não devo comprar Então acho que deu pra perceber aí também O que vocês devem comprar Ou não Se você é um cara que gosta de pimenta Gosta de desafio Vai lá, compra o Doritinho Mas se você não gosta de pimenta Você vai acabar desperdiçando comida Infelizmente a gente vai ter que comer aqueles lá Mesmo gostando ou não Às vezes a gente dá uma brincada Paga algum desafio Alguém tem que comer um pouquinho E assim a gente vai indo Mas Se você gostou desses vídeos Experimentando comidas novas Aqui dos Estados Unidos Deixa o seu like Se inscreve aí embaixo Vai lá no canal Do Afri e do John E é isso, mano Até a próxima Tchau pra vocês Beijão E fui Tchau Tchau Tchau